Boa noite, muito bom estar aqui com vocês, trazendo a Palavra de Deus para a vida das irmãs e eu creio que Jesus tem uma palavra para tocar o seu coração e nós vamos falar hoje sobre ministério, sobre serviço, sobre como fazer esse ministério tão lindo fluir na presença do nosso Deus, eu acho que está faltando cadeira, pastora Mari, talvez precisasse de pedir lá fora para alguém trazer mais cadeira para cá, enquanto isso você abre sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 16, Lucas 16, versículo 16, eu confesso que eu achei que eu tinha mais tempo para falar, então eu vou ter que ser bem rápido aqui, e aí eu peço a colaboração de vocês para... é, porque tem que terminar 19h30, não é? 19h30, 20h. Já estavam me cortando o tempo aqui, então vamos lá, vamos entrar num acordo aí, irmãs, vamos fazer uma votação democrática aí. Depois tem o Kids aqui, tem alguma coisa assim, a gente ajuda eles a arrumar rapidinho, mas eu creio que essa palavra vai mexer muito com o seu coração. Todos encontraram aí Lucas 16, 16? A palavra de Deus diz assim, a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. Novamente, a lei e os profetas profetizaram até João. Então, desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. Eu quero começar aqui nessa passagem. Prepare a sua Bíblia aí, porque nós vamos ver no que isso vai dar hoje, mas eu quero começar aqui nesse texto e fazer uma distinção para vocês em relação ao Antigo e o Novo Testamento. Jesus aqui quebra uma sequência do Antigo Testamento e ele diz, até aqui foi de uma forma, daqui para frente não é desse jeito mais. Até João foi a lei e os profetas, mas daqui para frente é de outra forma. E o título dessa mensagem é Atmosfera de Graça. Atmosfera de Graça. Como a gente criar e viver uma atmosfera de graça. O Antigo Testamento foi escrito com o propósito, revelar o poder destruidor do pecado, a condição terrível da humanidade de pecaminosidade e apontar para um salvador. O Antigo Testamento, toda essa mensagem do Antigo Testamento foi criada, foi escrita para nos mostrar a condição da humanidade que precisava de um salvador, essa condição pecaminosa da humanidade. E Jesus, então, vem com um propósito. Jesus vem com um propósito e você pode fazer a sua lista, você pode ler o Novo Testamento e buscar na leitura do Novo Testamento todo o lugar onde o propósito da vinda de Jesus é estabelecido. E nós podemos também citar isso sem usar as Escrituras. Falar dos propósitos de Jesus na nossa vida através da nossa experiência. Por exemplo, todos aqui sabem que Jesus veio para nos salvar. Todos aqui sabem que Ele veio para morrer por nós. Todos aqui sabem disso, mas há menções específicas na Palavra de Deus que explicam por que Jesus veio. Essas menções são importantes. Você vai encontrar, por exemplo, 1 João 3,8, que o Filho veio para destruir as obras do diabo. É uma das razões pelas quais Jesus veio. Nós vamos encontrar também no Evangelho e nos quatro Evangelhos que Jesus veio para inaugurar o reino de Deus. Então, nós podemos reduzir e deduzir uma definição bem simples do reino. O reino é o domínio do rei. É a esfera do domínio dele. Portanto, quando alguém é curado, quando alguém é liberto, significa que o reino chegou porque o domínio do rei expulsou o domínio das trevas. Jesus veio, então, para inaugurar um reino. É um conceito bem simples, ok? Vocês estão comigo até agora? Jesus, então, vem para inaugurar um reino. Então, sabemos que Ele veio para destruir as obras do diabo. Amém? Sabemos que Ele veio para iniciar e realizar as obras do reino. Sabemos que Ele veio para morrer em nosso lugar, para sofrer em nosso favor. Ele veio para sofrer o que nós merecíamos para que nós ganhássemos aquilo que Ele merece. Então, Ele veio fazer uma troca. É um trato dos melhores. Não existe trato melhor do que esse. Mas, se você fizer essa lista de todas as razões pelas quais Jesus veio e inaugurou essa nova aliança, esse novo testamento, todas essas razões são subpontos de um ponto primário, de uma razão principal, de algo que vai andar por toda a nova aliança, por todo o novo testamento. A razão primária para a vinda de Jesus é que Ele veio para revelar o Pai. Jesus veio revelar o Pai. Jesus veio para um planeta de órfãos revelar um Pai amoroso. Jesus, você vai ver isso em João 17. Na oração do nosso Senhor Jesus Cristo, em João 17, você vai ver quando, em compromisso com o mandato do Pai, Jesus Cristo presta conta do seu ministério na Terra. E lá Ele diz assim, eu proclamei o seu nome. E Ele vai apontar as coisas numa lista. Tem umas quatro ou cinco coisas em João 17, que Jesus vai colocando, Ele vai dizer, eu proclamei o seu nome, eu realizei as suas obras, eu declarei a sua palavra, e Ele presta contas do que Ele veio fazer. Ele também diz para os seus discípulos, se vocês veem a mim, vocês veem o Pai. E Ele vai dizendo e mostrando para a gente, Ele vai dizer, eu, o Pai, somos um. Especificamente, Ele diz, eu e o Pai, somos exatamente os mesmos. Não há diferença na natureza, não há desvios entre um e outro, no jeito que nós pensamos, funcionamos e vivemos. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus veio para revelar o Pai. Jesus vem para revelar um Pai. Sabemos que Ele veio para apontar para um Pai. Sabemos que Ele veio para ilustrar com o que o Pai se parece. Se você tem dúvidas sobre Deus, olhe para Jesus. Jesus ilustra o que o Pai é, como Ele reage, como Ele faz, como Ele reage à fé. Jesus é o exemplo. Jesus é a teologia máxima. Então, quando Jesus, por exemplo, curou o cego Bartimeu, no caminho para Jericó, o que Ele estava fazendo? Na verdade, Ele estava revelando o Pai, fazendo o que o Pai faz e cura aquele cego. Pessoas na Terra tinham essa ideia de que Deus era um Deus... Alô? Glória a Deus, aleluia? Não tem ninguém mexendo aí, não, não é? Amém. Então, é um celular que está recebendo mensagem na mesma frequência que estão repreendidos no nome de Jesus. Mas, vejam, Ele cura o cego Bartimeu e Ele revela quem o Pai é. E aquela ideia de que Deus era um Deus irado, sentado no seu trono, pronto a julgar, pronto a punir todos aqueles que se desviassem dos seus caminhos, Jesus, então, vem para destruir essa imagem e para revelar com o que Deus realmente se parece. Deus cura cegos. Deus liberta endemoniados. Deus estanca a hemorragia de uma mulher. Deus conserta a coluna de uma senhora que há 38 anos estava oprimida. É com isso que Deus parece. Jesus veio para dizer, é com isso que o Pai se parece. Deus ama as pessoas, Ele ama as pessoas como um Pai. E por que isso é importante, pastor? Isso é importante porque o nosso texto diz que a lei e os profetas foram pregados até João Batista. E desde esse tempo, tem havido uma mensagem diferente. Depois desse tempo, tem havido uma mensagem diferente. E que mensagem é essa? é a mensagem do reino. É a mensagem do reino de Deus. Por que isso é importante? Você lembra da oração do Senhor Jesus? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. De quem é esse reino? É o reino do Pai. É o reino de um pai. É desse reino que Jesus está falando. Em outras palavras, cada vez que você abandona o conceito de família, você abandona o conceito do reino. O reino só funciona debaixo da lógica de uma família. Existe um pai, existem filhos e filhas, e é assim que o reino de Deus funciona. E Jesus vem para isso. Jesus vem para revelar isso. Não é burocracia, não é reino do jeito que a gente imagina. Não é reino do jeito que a gente está acostumado, como alguém reinando sobre os outros. De fato, o maior no reino de Deus é aquele que serve em favor dos outros. O maior no reino de Deus é aquele que se faz menor para empoderar o outro. É com outra lógica. Jesus apresenta algo novo. Jesus inaugura algo novo aqui. Então, nós temos esse conceito novo do reino que Jesus veio desvendar e revelar para nós. Ele veio para revelar que esse reino é o reino de um pai. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar sua entrada nele. E essa é uma frase interessante. E todos tentam forçar sua entrada nele. Por quê? Porque eu simplesmente não vejo todos tentando forçar sua entrada nele. E esse é um tipo daqueles versículos órfãos. Que está esperando alguém se apossar desse versículo e dizer que esse negócio faz sentido. Tem alguns versículos na Bíblia que são assim. Eles ficam órfãos. Eles ficam esperando alguém lê-los e falar que esse negócio é verdade. Eu vou fazer esse negócio virar verdade. Alguém tem que parar aqui nesse versículo um dia e dizer, ei, espera um segundo. Isso aqui é importante para mim. Todos tentam forçar sua entrada nesse reino. E o reino de Deus vem sendo pregado. É interessante, quando o reino de Deus é pregado através das Escrituras, quando nós olhamos para os Evangelhos, toda vez que você vê Jesus Cristo pregando o reino, o que era a sua mensagem, junto com a sua pregação, havia manifestações do reino. Havia demonstrações claras, ilustrações claras. Havia milagres. Jesus sempre pregava o reino e os milagres vinham junto. Por quê? Porque ele pregava e mostrava. Quando Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele diz, Teófilo, eu escrevi no meu primeiro volume tudo aquilo que Jesus veio pregar e fazer. Não só pregar, mas pregar e fazer. Jesus sempre pregava, os milagres acompanhavam. Havia demonstrações abertas do amor e do poder de Deus pelas pessoas. E nós vemos lá em Mateus 24, que ele diz que esse evangelho do reino será pregado em toda a terra e então virá o fim. E muita gente confunde esse versículo, achando que Jesus está dizendo assim, e então haverá missionários em toda a parte e virá o fim. Mas não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é que haverá demonstração do amor de Deus pelas pessoas em toda a parte. O que Jesus está falando é que haverá demonstrações abertas e claras do que é o Pai por toda a parte e então virá o fim. O fim não é algo trágico, o fim é algo maravilhoso. virá o fim quando o reino estiver espalhado por toda a terra e o evangelho do reino e a lógica do reino e as coisas que acontecem no reino e venha o teu reino e quando isso acontecer e quando a oração de Jesus for respondida, aí virá o fim. Então, o cego Bartimeu é curado. E o que acontece? Irmãos, irmãs, não existe. Tem irmãos também, está por aí. Não existe uma mãe aqui que, se tivesse a habilidade de curar o seu filho cego, deixaria de fazê-lo. Não existe nenhuma. Nenhuma mãe que, vendo o seu filho cego, soubesse curá-lo, diria deixa para lá. Não existe nenhum pai que diria é, acho que eu vou quebrar o braço da minha filha só para mostrar para ela que eu tenho poder para curar o braço dela. E, às vezes, a gente acha que Deus é desse jeito. Ah, mas é a permissão. Ah, qual é a diferença, irmão? Eu quebrar ou deixar o outro quebrar para mim? Jesus não revelou esse Deus para nós. Jesus revelou um Deus que cura. Jesus revelou um Deus que salva. Jesus revelou um Deus que liberta. Jesus revelou um pai. E você pode não ter tido um pai daqueles, Barastemp, mas Deus é um pai perfeito. Um pai cheio de amor. Um pai perfeito. É esse Jesus, é esse Deus que Jesus veio revelar. Quando a mulher foi pega em adultério, ela foi jogada aos pés de Jesus. A Bíblia conta que Jesus se abaixou, começou a escrever na areia. Eu não sei o que ele escreveu, mas o que ele escreveu criou uma atmosfera tal, uma atmosfera de graça tal, que surgiu ali de forma que todos aqueles que estavam com pedra na mão querendo matar aquela mulher, saíram de cena. Então, Jesus é deixado com aquela mulher. E ele diz assim, onde estão os seus acusadores? E ela diz, eles foram embora. Ele diz, ninguém te condenou? Ela diz, não. Ele diz, nem eu te condeno. E eu te pergunto, o que é isso? Isso que está acontecendo aqui é a conversa de um pai com uma filha. Dizendo, se eu ver minha filha em apuros, conte comigo que eu tiro ela do apuro. Se eu ver o meu filho em apuros, conte comigo que eu sou pai. E pai que é pai de verdade, tira a filha do apuro. E Jesus tira aquela mulher do apuro e diz, eu também não te condeno. E é assim que vemos Jesus revelado em todas as escrituras, toda vez que alguém é curado. ele, na verdade, foi tocado pelo amor de Deus. Foi tocado pelo amor de Deus. Coisas que acontecem, que mudam as nossas vidas, é porque existe um pai no céu que está tocando pessoas com seu amor eterno. Isso realmente é o que eu chamo de essência do Evangelho. A boa notícia é, existe um pai e ele quer te tocar com o amor perfeito. Mas para ilustrar melhor essa questão da atmosfera, da graça, que nós precisamos viver e respirar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, já está em Lucas, volte um pouquinho para o capítulo 9. E é um dos capítulos que eu adoro. Lucas, capítulo 9. E aí a gente vai falar um pouquinho desse capítulo e a gente termina. uma das coisas mais fascinantes para mim é que Jesus treinou os seus discípulos, é como ele treinou os seus discípulos. Sabe, Jesus não parecia nem um pouco preocupado com as falhas dos discípulos, nem um pouco. Ele colocou 12 caras que não eram muito confiáveis a cargo de coisas do reino. E quando eles pisavam na bola, eu não quero dizer que Jesus não ligava, mas eu quero dizer que Jesus reagia de uma forma muito diferente do que eu reagiria. Muito diferente. E Jesus nos ensina como reagir numa atmosfera de graça quando discípulos e discípulas de Jesus estão se desenvolvendo no ministério. Como reagir entre nós e como reagir como liderança e como reagir para fazer e criar uma atmosfera de graça no nosso meio. Para que essa atmosfera de graça seja uma atmosfera irresistível para as pessoas e atraia essas pessoas para o nosso meio. Como é que eu faço isso? Nós vamos aprender em Lucas 9. em Lucas 9.1 Jesus junta os seus doze discípulos e diz aqui reunindo os seus doze discípulos deu-lhe poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então ele dá poder e autoridade para os seus discípulos. E com poder e autoridade eles são enviados para as cidades. Eles são enviados para as cidades e é o momento onde Jesus reúne os seus discípulos debaixo do seu guarda-chuva, debaixo de suas asas, fala com eles e os manda para fora e os libera. E Jesus os libera e diz vão eu lhes dou poder e autoridade. E à medida que eles vão esses discípulos têm grande sucesso. Observem grande sucesso. Vocês lembram que no evangelho de Marcos o evangelista Marcos nos conta que eles voltaram regozijando e dizendo Senhor em teu nome até os demônios ouvem a nossa voz. Eles estão atônitos, eles estão perplexos, eles ficam ué, mas eles, os demônios ouvem o que a gente diz e obedecem o que a gente diz e eles voltam dessa viagem missionária que Jesus enviou a eles dizendo Senhor aqui estão os despojos da nossa jornada, aqui estão as histórias, aqui estão os testemunhos, realmente as pessoas foram curadas, realmente os demoniados foram libertos e eles estão felizes com aquilo, o que eles estão fazendo era que eles estavam voltando e falando a respeito dos milagres que eles presenciaram, o ministério está correndo muito bem, Jesus enviou em poder e autoridade e eles creiram naquilo, a autoridade vem da sua obediência, o poder vem do encontro, Jesus tem ali, vocês vão dizer sim, vamos, então vai com autoridade, e o poder, eu lhes dou o poder, vocês se encontraram comigo, e eles vão em poder e autoridade, eles estão atônitos pelo fato dos demônios darem ouvidos ao que eles tinham a dizer, eles diziam para eles saírem e eles saíram, eles estão chocados, eles estão flutuando, eles estão maravilhados com o que aconteceu, então o verso 6 diz, assim eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte, e no verso 10 de Lucas 9 diz, ao voltarem os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito, então ele os tomou consigo, retiraram e foram para uma cidade de Bethsaida, está tudo maravilhoso, Jesus enviou, eles curaram, eles expulsaram demônios, eles voltaram, contaram as histórias, o ministério está indo bem, os números estão bons, as estatísticas estão ótimas, mas o capítulo 9 não para aqui, nós vemos algumas coisas engraçadas acontecerem em Lucas 9, que a gente às vezes nem entende, como pode acontecer isso, depois de tudo isso, como pode agora esses discípulos caírem desse jeito, e se você pular lá para o verso 46 de Lucas 9, se está esperto aí, você é bom de endereço, então lá em Lucas 9 no verso 46, sabe o que que diz? Começou uma discussão entre os discípulos, aí começou a entornar o caudo aqui, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior, Jesus conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança, colocou em pé ao seu lado, então lhes disse, quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor será o maior, eu amo esse capítulo porque esse capítulo, estude esse capítulo em casa, esse capítulo ilustra algumas das prioridades de Jesus em sua missão, nesse capítulo nós temos um assunto que é inserido aqui, que é o assunto da disciplina, que é um assunto que a gente não gosta muito de ouvir, mas Jesus agora vai disciplinar seus discípulos, você lembra de João capítulo 15 onde Jesus ilustra a vida da igreja como se fosse uma videira? Ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos e o meu pai é o agricultor, e ele diz, olha, a videira sou eu e vocês são os galhos, e ele declara, ele diz assim, qualquer ramo que der fruto, ele poda para que dê mais fruto, ele não fala isso? Vocês são boas de Bíblia, lembram disso? Qual o ponto de Jesus? Ele diz assim, Deus recompensa todo o crescimento com poda, sabe, é daquela de você colar na geladeira, sabe, Deus recompensa todo o crescimento com poda, mas na próxima frase, tem uma afirmação que Jesus faz que nós precisamos entender para não temer esse tipo de promessa que Jesus fez, no verso 3 de João 15, ele diz assim, ele declara para os seus discípulos, diz assim, mas vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado, ele diz assim, todo o ramo que dá fruta poda, todo o ramo que dá fruta ele poda, mas vocês já estão limpos, você sabia que a raiz da palavra limpos e da palavra poda aqui é a mesma coisa, é a mesma palavra, é como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês já estão limpos, vocês já estão limpas, vocês já estão podadas, por quê? Pela palavra que eu tenho falado, quando eu digo uma palavra, eu podo você, eu limpo você, eu purifico você, eu transformo você, eu não dei essa promessa para dizer que eu vou te punir, porque quando fala poda parece que Deus vai punir, vai pegar um chinelo e dá em você, vai pegar uma cinta e dá em você, não é isso Jesus falou, Jesus falou, aquele que cresce é limpo por mim, por quê? Pela minha palavra, e a minha palavra te limpa, na próxima frase ele vai dizer assim, vocês já estão limpos, podados, como? Pela palavra que tenho lhe falado, então nós temos aqui uma situação, os discípulos são mandados para as cidades, voltam contando seus milagres, e agora no verso 46 eles estão discutindo, eles estão debatendo, e qual é o grande assunto aqui do debate? Quem é o maior entre eles? Isso é de rir, né? Depois deles todos virem aquilo tudo, eles agora começam a discutir entre eles, os doze, dizendo, eu fico imaginando Pedro dizendo assim, João, você tinha que estar lá comigo, se você visse os milagres que eu vi, você ia ver que isso que você está contando não é nada, e aí Tomé falando assim, eu não acreditava, mas se eu contar para vocês o que eu vi, vocês vão ver que eu sou o favorito, e Tiago começa a dizer, que nada você tem que ver o demônio deles, e eles acabam, eles acabaram de ser usados por Deus, para tocar, para libertar, para curar, e eles começam a disputar entre eles quem era o maior, imagina eles discutindo, mas por que eles estão pensando que são grandes? Porque Deus tinha usado eles no ministério, e é um problema quando você é usado no ministério, porque a gente pensa que é grande, a gente pensa que é grande, sabe qual é o ponto aqui? Deus tinha usado pessoas que não estavam preparadas ainda, não tinham caráter para lidar com a pressão de ter sido usada poderosamente por Deus, e é engraçado que hoje nós treinamos a pessoa para ter caráter, para depois ela aguentar tudo, e Jesus põe ele para aguentar tudo, para depois podar o caráter dele, é uma lógica diferente, encara isso biblicamente, o que é mais importante, caráter ou unção? Nós vamos votar no caráter, todo mundo vai dizer caráter, mas se eu perguntar de outra forma, eu perguntar para você o que é mais importante, não entristecer o espírito ou não extinguir o espírito? Você não pode responder essa pergunta, o que é mais importante, não entristecer o espírito ou não extinguir o espírito? Você não pode escolher, eles são complementares, são coisas diferentes, entristecer a fazer algo de errado, machucá-lo, deixá-lo triste, extinguir e interromper o fluir de algo. Um é centrado no caráter, outro é centrado no poder, não são. E eu quero te perguntar, em que lugar na Bíblia nós fomos autorizados a valorizar um e desprezar o outro? mesmo a Bíblia que diz não entristeçam, diz não extinguem, tenham caráter, mas tenham poder, tenham caráter, mas tenham poder, é a mesma Bíblia. Isso foi o que Jesus fez, ele os liberou em um ambiente de graça, um ambiente de graça, com as coisas que estavam em seu coração, que estavam erradas, que acabaram sendo trazidas à tona. Quem é o maior entre nós? Tinham coisas erradas no seu coração, mas quem é o maior entre nós? Aquilo foi trazido à tona. Sabe o que a religião faz com a gente? A religião controla o ambiente. A religião controla o ambiente de forma que você nunca descubra o que está no teu coração. Deixa quietinho, trabalha não, se esconde no banquinho, não abre célula não, não discípula ninguém não, não seja discipulada não. Deixa guardadinho, deixa escondidinho. Jesus fala, eu vou jogar vocês lá. Eu estou enviando vocês como cordeiro no meio dos leões, ele diz em Mateus 10, é a mesma história. Eu vou jogar vocês lá e algumas coisas que estão aí dentro do coração de vocês vão aflorar. E quando aflorar, eu vou podar. Como que eu vou podar? Com a minha palavra. Com a minha palavra. Quem é o maior? Jesus os repreende. Ele não repreende por quererem ser grandes. A religião te fala isso, não queira ser grande. O que Jesus faz é que ele redefine o que é ser grande. E ele diz, tipo, esse sistema do mundo não funciona para mim. Vocês competem entre vocês. Vocês se sentem bem quando o ministério de vocês é maior do que o outro, mais significante que o de outra pessoa. Isso não é grandeza, disse Jesus. Ele toma a criança do seu lado, coloca do seu lado e aponta para ela e diz, isso é grandeza. Isso aqui é grandeza. E o que ele fez? Sabe, tinha um ramo crescendo, tinha um galho crescendo na videira, produzindo frutos com grandes coisas. E Jesus fala, a partir dessa fala de vocês, agora eu tenho que podar esse galho de vocês. E com uma palavra ele aponta para a criança e diz, isso é ser grande. E então ele nos poda. e então ele nos limpa. Ele fala, não tentem ser maior que os outros, seja como uma criança. E ele poda. Sabe o que acontece depois disso? Depois disso aqui, nunca mais você vê os discípulos discutindo quem é maior do que é menor. Jesus limpou, purificou o galho. Então nós pensamos, nós pensamos em termos, sabe por que a gente às vezes fica preocupado com a poda da árvore? Porque a gente pensa em disciplina como punição. e disciplina não é punição. Punição só serve para fazer aquele que está punindo se sentir bem. Serve para mais nada. Disciplina é diferente de punição. E aí, você vê algumas mentalidades guerreando contra o Espírito Santo, contra essa mentalidade do reino de Deus. Jesus se ajoelha do lado da mulher e demonstra o quê? Como é o pai. Demonstra como é o reino. Demonstra reino de quem? Reino do pai. Mas aí nós temos um outro problema que vai acontecer. No verso 49, como se não bastasse eles disputarem entre eles, ele diz João assim, mestre, eu fico imaginando o João assim, escolhe eu, escolhe eu, deixa eu falar. E aí Jesus fala, pode falar, João. E João diz assim, mestre, vimos um homem expulsando o demônio em teu nome. Nós dissemos, ei, pode parar com isso, você não é dos nossos. isso na versão do pastor André, não é? Nós vimos um homem expulsando o demônio em teu nome. Você não está no nosso grupo. Pare, disse João. Quantos aqui entendem que João disse isso porque ele achava que Jesus ia aplaudir ele e dizer para ele assim, é isso mesmo, meu filho? Ainda bem que você parou. Porque ele não ia falar se ele não achasse isso, não é? É isso aí, João. Mantenha esses caras fora do nosso ministério. Ele achou que ouviu um glória de Jesus, mas não ouviu nada. Jesus responde no verso 50, não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Quem não está contra nós está do nosso lado. E o que eles pensavam era, quem não está conosco é contra nós. Mas Jesus disse, quem não está contra nós é a favor de nós. Sabe, querido, você impactaria a sua cidade de uma forma diferente, minha amada, se você olhasse para a sua cidade desse jeito que Jesus olhou para esse moço. Ao invés de pensar em nós contra eles, entenda uma coisa, que Deus fez alguma coisa no coração de cada pessoa que está viva quando nas Escrituras Jesus é citado como o desejado das nações. Existe alguma coisa no coração de todo ser humano vivo que deseja por Jesus. Ele quer Jesus. Ele quer Jesus. Você não está contra eles. Você está a favor deles. Você está levando o rei perfeito, o Deus perfeito para eles. Se você se aproximar de pessoas que você trabalha, vizinhos, etc., como pessoas que têm um instinto, um desejo por Jesus, você vai entender que todo mundo quer ter um rei como Jesus. Todo mundo quer ter um pai como Jesus. Eles podem não gostar da igreja. Isso eu entendo. Mas quem não gostaria de servir um pai perfeito? Quem não gostaria de estar debaixo dos cuidados de um pai amoroso? Mas voltando para a história, João conta para Jesus que eles impediram o homem de expulsar demônios. O que ele está dizendo? Ele diz, ok, Jesus, eu entendi o que o Senhor disse. Nós não somos melhores uns dos que os outros aqui, mas nosso grupo junto somos melhores do que ele. E nós dissemos para ele parar de trabalhar. E é como se Jesus dissesse, ah, João, eu amo o seu zelo. Mas vem aqui que nós vamos ter que dar uma podada nesse ramo. Chega aqui pertinho. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. E você não vê esse problema nunca mais aparecendo no Evangelho, porque Jesus podou aquele galho com a sua palavra. Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Isso é tremendo, querido. porque isso revela para nós, você que tem o seu tempo a sós com Deus, isso revela para nós o quão é importante o seu tempo de silêncio para ouvir a voz do Pai. Porque quando você ouve a voz de Deus, Ele está te podando. Ele está te limpando. Ele está te transformando. Sabe, queridos, algumas pessoas dizem, ah, pastor, eu estou sendo disciplinada pelo Senhor. Estão acontecendo tantos problemas comigo. Não, 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 não. Você entendeu errado. Você não está sendo disciplinada pelo Senhor. Jonas foi mandado para dentro da baleia porque ele estava fugindo da disciplina. A baleia não era a disciplina. A disciplina era a voz de Deus. A baleia era o problema que ele arrumou por fugir da disciplina de Deus. E, às vezes, a gente acha que está sendo disciplinado por Deus, quando, na verdade, estamos fugindo da disciplina de Deus e estamos vivendo problemas. É totalmente diferente. A baleia vomitou ele de volta para a disciplina. Isso faz sentido para você? Ele correu para um problema quando ele correu da voz de Deus. A gente corre para um problema quando a gente corre da voz de Deus. Deus está querendo te podar. Deus está querendo te limpar. Deus está querendo falar o seu coração. E, muitas vezes, fechamos os nossos ouvidos, fechamos os nossos ouvidos, damos ouvido a tudo quanto é coisa, menos a voz do Senhor. E aí, acontece o problema. E você ainda interpreta dizendo que ele está te disciplinando. Ele não está te disciplinando. Ele está esperando você voltar para a disciplina para ele te podar e te consertar. Ele está esperando você voltar para o lugar a só esconder os. De joelho e dizer, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto eu não ouvir a sua voz. É isso que ele está esperando. O exemplo mais lindo disso é de Maria. Quando Maria diz para o anjo, como isso será possível? O anjo explica. O Espírito de Deus virá sobre ti. E quantos aqui entendem que isso não melhorou nada a situação? Porque ela continua sem entender nada. O que ela não entendia antes, agora ela também não entende. Mas sabe o que Maria fala? Olha, eu não estou entendendo nada, mas faça sem mim conforme a tua palavra. Se você falou, então faz teu trabalho aí. É para o Espírito Santo vir? Então que venha. e aí o anjo fala, essa menina é boa, essa menina vai ser a mãe do Salvador, porque ela ouviu a minha voz. Mas aí aconteceu um outro probleminha com os discípulos. Não esquece que eles fizeram aquele monte de milagre não, fizeram. Mas já aconteceu um problema, eles estavam disputando entre eles que era o maior. Aconteceu o segundo problema, eles tentaram parar o cara que não era do grupo deles. Agora acontece o terceiro. No verso 51, aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, enviou mensageiros à sua frente, indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Assim como Elias fez? Essa aqui é na versão de Almeida, essa frase. Ou seja, se você quiser matar alguém, que seja com referência bíblica. Só quer que a gente mande fogo do céu assim como Elias fez? Ainda cita, ainda cita o primeiro reis, segundo reis, quer dizer. Ainda cita lá o texto. Senhor, que absurdo! Só quer que a gente mande fogo do céu? Mas Jesus... Vocês acreditam? Isso realmente aconteceu, irmão. Assim, eu fico olhando essas histórias, meu Deus, como pode? Como pode? Sabe o que a gente faria com esses caras aqui? Expulsaria da igreja. Não deixava nunca mais mexer no ministério. Deixava de molho uns três meses. Eu acho que esse cara não é apropriado, porque ele disse que queria lançar fogo sobre o céu. Quem? Tiago e João. A nós. Tirando Tiago e João da jogada. Mas Jesus está ensinando para nós como montar e estabelecer um ambiente de graça. O que Jesus responde? Jesus não gostou muito da história, não. Ele volta e repreende eles. Mas, voltando, repreendeu, dizendo vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Que afirmação poderosa. Ele veio para salvar e não para destruir. Mas essa história é interessante, não é? Dois discípulos de Jesus pedindo permissão para assassinar a cidade inteira. A cidade inteira. Tem algumas coisas que me surpreendem nessa história. Primeira coisa que me surpreende. Por que aqueles dois acham que iam conseguir fazer fogo descer do céu? Vocês já pararam para pensar nisso? Senhor, só quer que a gente mande fogo descer do céu? Eles estão se achando, irmão. Eles estão se achando como se eles fossem conseguir assim, virar Elias da hora para a outra. Por que eles acham? Entenda, querido, a lei e os profetas, porque eles citam Elias, não eles citam Elias? Mas Jesus já tinha ensinado. A lei e os profetas. Olha, lindona. Foram pregados até João Batista. De agora em diante, as boas notícias do reino estão sendo pregadas. Repita comigo. As boas notícias do reino... Mais aleluia, irmãs. A irmãzinha venceu a concorrência comigo aqui. Aqui, olha. Eu estou aqui, tá? De agora em diante, as boas notícias do reino estão sendo pregadas. São notícias boas. Boas. Por favor, querido. Por favor, querida. Ouça cuidadosamente isso que eu vou dizer agora. Quando Jesus veio, não é que os pecados não eram tão graves quanto na época dos profetas. Não é isso. Quando Jesus veio, agora é que o pecado não podia mais dominar. E a picada da serpente tinha um remédio. Jesus veio para apresentar um remédio. Na época da lei dos profetas não tinha remédio. Mas Jesus vem para apresentar um antídoto. O antídoto. Não se faz ministério com destruição. Só faz-se ministério com construção. Um ministério estabelecido para construir. Nunca pode destruir. Deus disse para Davi, você não vai construir o meu templo porque sua mão está cheia de sangue. Eu tiro a unção de você, coloque em Salomão porque ele é homem de paz. E para você construir alguma coisa, tem que ser mulher de paz. Tem que ser homem de paz. E Jesus está agora confrontando algo que está no coração dos seus próprios discípulos. Ele diz, o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens. isso pode ter sido padrão de vocês até agora. Mas não foi para isso que eu vim. Eu vim para dar vida. Eu vim para salvá-los. Então ele vê esse ramo enorme chamado João. Ele vê esse ramo enorme chamado Tiago. E ele diz, nós vamos ter que podar esse ramo mais um pouquinho porque eu não vim para destruir. Eu vim para salvar. E esse capítulo é um capítulo onde você vê Jesus criando um ambiente de graça que empodera as pessoas para realizar o seu próprio ministério. E nós vemos aqui um grupo de discípulos resumindo que volta de uma jornada maravilhosa e fazem uma bagunça com aquilo. Eles estragam tudo. Quem é o maior entre nós? Somos melhores do que os outros? Vamos mandar fogo do céu sobre aquela cidade. E, sabe, queridos, nós podemos achar que o capítulo 9 de Lucas é como se fosse a primeira escola bíblica da história quando Jesus começa a ensinar para aqueles rapazes o que era a atitude apropriada para discípulos. Um experimento. E muitos diriam que o capítulo 9 de Lucas é um experimento que falhou. Jesus enviou, eles voltaram do ministério e estragaram tudo. E muitos dizem, muitos estudiosos, dizem que, está vendo? Lucas 9 é a prova de que não adianta sair para fazer ministério porque o homem é falho mesmo. Olha o que os discípulos fizeram. Estragaram tudo. Mas, quando a gente vira a página da Bíblia e glória a Deus por isso e vai para Lucas 10 do versículo 1, a Bíblia diz assim, depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir. Sabe, queridas, para todos nós aqui, para todos nós aqui, parece que Jesus está fazendo uma loucura. Ele enviou 12 e já deu problema. E agora Jesus envia 72. E Jesus está enviando 72 para explicar para aqueles discípulos o que é um ambiente de graça. O que é um ambiente de graça. Jesus parece não ter problema com aquilo. Ele diz, rapaz, Lucas 9 funcionou tão bem que eu vou enviar mais 72 discípulos agora. Para nós isso seria muito perigoso. Imagina os outros 12 olhando e dizendo, oh, oh, se nós 12 estragamos tudo, como é que ele vai mandar 72 e esses 72 nem são tão íntimos dele como nós somos? Sabe, queridos, os controles que alguma vez usamos na igreja. Entenda, eu acredito em responsabilidade, acredito em disciplina, mas eu estou falando de controles não saudáveis. Esses controles estão lá para evitar que pessoas façam coisas tolas. mas lembre-se na hora de criar atmosfera do seu ministério. Lembre-se na hora de determinar que tipo de ar vocês vão respirar juntas. Lembre-se que qualquer regra que você criar para prevenir que um Judas se levante também vai funcionar para evitar que um Pedro e um João se revelem. cuidado com os controles religiosos. Jesus não veio para pregar lei e profeta, Jesus veio para pregar o evangelho do reino e o evangelho do reino é a atmosfera de graça. Sabe o que é a atmosfera de graça? A atmosfera de graça é a atmosfera que empodera as pessoas. A atmosfera de graça é a atmosfera onde é permitido errar. Errar não é proibido. É proibido não tentar. É proibido ficar em casa. É proibido se esconder. Jesus disse põe a mão no arado eu vou podar você. Eu vou te ensinar. Fica preocupada não. Você vai cometer uns erros no caminho. mas se eu enviar 12 e eles voltarem cometendo erro pode ficar tranquilo que eu envio mais 72 depois. Que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O ambiente onde é permitido errar o ambiente onde é permitido tentar o ambiente onde a graça de Jesus é sentida e respirada é o ambiente de um ministério poderoso. Poderoso. cultura de honra graça sobre graça eu termino com a história de Barnabé eles estavam com um problema em Antioquia um problema sério tinha uma igreja em Antioquia que fugiu do padrão de Jerusalém estava fazendo uns negócios meio pentecostal demais lá e os apóstolos não estavam gostando muito então Pedro Tiago e João falaram assim envia Barnabé lá para ver o que está acontecendo e Barnabé é enviado para Antioquia diz a palavra de Deus que Barnabé foi enviado para correção para orientação para dizer como as coisas devem ser feitas mas quando Barnabé chegou em Antioquia diz a palavra de Deus que ele viu a graça de Deus naquele lugar e sabe queridas nós temos que trocar os nossos óculos a lei e os profetas foram pregados até João mas desde então nós só somos autorizados a ver a graça de Deus onde botavam nossos pés mas eles estão errando a graça de Deus vai dar um jeito mas eles estão são incompetentes não tem os resultados que a gente queria a graça de Deus vai dar um jeito mas tem uma coisa para acertar ainda você é ramo agricultor é ele é ele que poda você não passa de um galho você dá fruto é ele que poda é ele que conserta é ele que te acerta é ele que te transforma o máximo que você pode fazer pela tua irmã e do seu lado que você ficou sabendo de alguma coisa já cochichou com a outra não devia ter cochichado o máximo que você pode fazer é falar para ela eu quero te convidar a buscar a Deus junto comigo porque ele vai falar com você e ele vai te podar ele vai te limpar ele vai te transformar ele vai te transformar você tem um monte de coisa para consertar fica tranquilo ele é especialista em consertar problema eu quero declarar profeticamente que o ano 2020 será o ano da maior atmosfera de graça no ministério preciosos esse ministério ficará conhecido no mundo inteiro pelo maior ministério da graça de Jesus mulheres entrarão não aqui lá dentro porque também não vai caber lá dentro entrarão lá e a primeira coisa que elas vão sentir quando olharem nos olhos de vocês é a graça salvadora de Jesus é a graça libertadora de Jesus porque é disso que elas precisam elas não precisam de religião elas não precisam de controle elas não precisam que se sintam menores elas precisam ser abraçadas pela graça maravilhosa de Jesus e é dessa graça que Jesus está falando quando depois de ver os seus doze discípulos cometendo erros infantis que ninguém aqui comete hoje ninguém manda fogo no céu sobre ninguém ninguém se acha maior do que ninguém ninguém acha que a nossa igreja é melhor do que nenhuma outra só que não então não há esperança mais para nós Jesus diz ah filha quem disse que eu desisti da minha igreja a minha igreja eu continuo falando com ela as minhas filhas que ouvem a minha voz são podadas e limpas todos os dias não fique expirando punição do Senhor não fique esperando o castigo de Deus espere a mão graciosa de um pai que te ama e quando ele vê alguém levantando pedras para te tacar ele se abaixa na tua altura e tem uma conversa de pai para filha e diz eu não vou deixar eles te condenarem porque o preço que eu paguei na cruz é para te libertar de todo pecado porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus que Deus te abençoe no nome de Jesus Deus te abençoe 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 Amém.